Cinco xeim florim. Se botar one off pra um número, botar gana xeim florim. Se botar one off pra dois números, botar gana vinticinco florim. Se botar one off pra três números, botar gana diecinco florim. E se botar one off pra turquatro números, botar gana cinquenta florim toch. Minóvisavo, gana, aunque botar one off. Um, posa conta dushi pra viva. Like a boss. Coloto é loteria de Aruba. Viradonha de bom mesmo vida. Antona, bo gusto. Coloto, cambiando vida. Raspa e gana. E via aqui com o Gold Rush. Loto é loteria de Aruba introduziendo veda novo de Raspa e gana. Pra promedia, Gold Rush tem dos premios maiores de Shein e Florim. Diecce in notatura. Un record na premio cash po' parti co'un total di un milion punto docenti sesenta mil florim. Bidi papo Gold Rush, Jess Florim, Raspa e gana. Via aqui com o Gold Rush. Loto é loteria de Aruba cambiando vida. Com a más información visita a nossa página web ou Facebook. Feliz tarde. Bom milíno sorteo de loteria de Aruba. Mestre 9 de maio de 2018. Mi nombre está Isa. E lá va de ir un connos en estudio. No sé, eu sou de sentante de loto. També controlador de Cobiane. Se clavo comisca per o menos o de boi tardi, cuida Catochi. Má era san per suerte no intorno a casa. Pro me bolita que te vai de sempre. Pro me premio de Catochi va a boi tardi. Di per o number... Tres, seguipa e number... Seis, seguendo bolita, do per o number... Seis e ultimo bolita vai pro me premio de Catochi. Da cinco. Tres, seis, seis, cinco. Sei tapire pro me premio de Catochi. Se li apri di dos premio de Catochi. Cinco. Seguendo bolita, pa a boi tardi. Te per o number... Nueve. Tres e ultimo bolita. Te per o number... Quatro, cinco, nueve. Tres, quater. Te per o de dos premio de Catochi. Pa a boi tardi. Se li apri di tres premio de Catochi. Número cinco. Siguendo bolita. Di per o number... Seguipa e number... Seis. Ultimo bolita pa a ed i tres premio de Catochi. Pa a boi tardi. Di per o number... Nueve. Cinco, dos, seis, nueve. Se li apri di tres premio de Catochi. Pa bien, la turista nunca cumpra. Ia gana con Catochi. A boi tardi. Seguipa e back for. Tau e su premio sempre partito. Número uno. Siguiente bolita. Tu per o number... Uno. Número ocho. Último bolita pa a back for. Tu per o number... Ocho. Teripide. Número. Nambia a maspa a boi tardi. Uno, uno, ocho, ocho. Seguipa e back for. Pa a bit tardi. Tria pa one-off. One-off. Tu per se voce en di un manera pagana. Suerte en viaja a maspa. Número dos. Seis. Seguipa e bolita pa one-off. Te per o number... Uno. E ultimo bolita pa one-off. Te per o number... Nueve. Dos, seis, uno, nueve. Seguipa e one-off. Pa a bit tardi. Seguipa e uno premio Zodiac. Número uno. Seguipa e bolita pa a bit tardi. Ta per o number... Nueve. Uno. E ultimo bolita. Ta per o number... Nueve. Uno, nueve. Uno, nueve. Seguipa e seta. Zodiac pa a bit tardi. Pa a completà. Ta e surteu aki. Láganos. Advia. E siflo. Kuta per iapa a bit tardi. E siflo. Kuta per iapa a bit tardi. Da e siflo di aquario. Aquario. Ta e siflo. Kuta per iapa a bit tardi. Láganos. Posso inviare a maestra. Peslo di un brandanador. Kuta parecendo. Riba a pantai. Espanolidato. Pa a contrôler. Prometteres. Prima nandicatoci. Bec for one off. E tambe Zodiac. Seguipa e ricorda tambe. Na unitur. Ku e jackpot. Di mas grandi. Pa. A oenocci. Ta e jackpot. Di loto 5. Loto 5. Ku 240 mil furin. Pogane saque. Ku solamente 2 furin. E tambe loto di dieta. Na 62 mil furin. E cora like. Non sa amereo Facebook. Se non sa tambego. Da unito conos. Riba. E live streaming. Di loto. Pabiana. Tu regan adornan di. A oitardi loto. E loteria di Aruba. Cambiando video. Dinsongador. E nintoportissaran. Di Aruba. Cora like. No sa amereo Facebook. Fala. No sa va Twitter. Per resultado. Di merdi. O fanoci. Bisita. Loto. Aruba. Dotcom. Te conoci. No bor. Orans. Tabak. Pots. Sorteo. Di loto. One off. Compa. Runga. Fácil. Scorre 4 number. Entre 0 pa 9 e Rasi Bobel. Saca tour 4 number. De meso orden. E bota gana. 2. Mil 5. 100 florim. Se bota one off. Pa 1 number. Bota gana. 100 florim. Se bota one off. Pa 2 number. Bota gana. 25 florim. Se bota one off. Pa 3 number. Bota gana. 25 florim. E. Se bota one off. Pa tour 4 number. Bota gana. 50 florim. Tach. Mino abisabo. Gana. Onki bota one off. Rrr. Raspai gana. E bia aqui co Gold Rush. Loto e loteria. Dieruba introduzion o ego. Novo di Raspai gana. Pa promebiar. Gold Rush. Teng dos premio maior. Di Shane. Il Florim. Di ese innotatura. Un record na premio cash. Pa party co un total di un millon punto dos yeti sesenta mil florim. Pidi pa po Gold Rush. Di ese florim. Raspa e gana. Ya aqui co Gold Rush. Loto e loteria de Aruba cambiando vida. Pa mas informacion visitanos pagina web o Facebook.